E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Factory Bobs Mod no canal, sexta-feira, dia de bobs. E eu tô me recuperando de um pequeno resfriado aí, minha voz deve estar meio bosta ainda, então repara não, tá? Quero começar o vídeo agradecendo o pessoal do Factory Brasil no WhatsApp, puta que grupo da hora, que grupo foda, os caras me indicaram aqui o item, né, o mod que consome os gases, os fluidos aqui, né, na verdade ele gera eletricidade, consumindo, isso vai me ajudar a controlar a vazão dos materiais que é feito aqui nesse módulo aqui, então eu vou tentar fazer isso nesse vídeo ou não, não sei, o objetivo principal do vídeo de hoje é fazer aço, Tá? Mas, eu preciso antes, aqui eu preparei o módulozinho médio pra fazer aço, mas eu preciso de um módulo pra fazer ferro, eu tenho um módulo fazendo ferro aqui, mas eu tô em dúvida se ele vai ser suficiente, se bem que é só eu aumentar aqui, né, é isso mesmo, porque ele já tá alimentando, se não me engano, aqui, qual que é que faz engrenagem? É aqui, né, isso aqui, ele faz engrenagem pra fazer o kit científico, né, o primeiro kit científico dos nossos módulos, então aqui hoje, vamos fazer aço? Vamos vir aqui pra eu me lembrar como é que faz o aço, chapa de ferro e oxigênio, eu preciso, ele é feito na fornalha vermelhinha, eu vou aqui pegar algumas fornalhas vermelhinhas, na verdade, eu tenho, né, deixa eu ver, deixa eu me livrar de alguns itens aqui do meu inventário, enquanto isso, pessoal, desce a tela rapidinho, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, deixa seu like, deixa o seu apoio pro canal continuar crescendo, continuar evoluindo, tá, a gente tá quase chegando nos 200 inscritos e pra mim isso é, puta, isso é muito da hora, eu honestamente, eu comecei o canal, não imaginava que a gente teria tantos likes assim, tantos inscritos, eu comecei meio despretensiosamente, ainda considero aí meio despretensioso da minha parte, porque o canal não me sustenta ainda, né, eu não ganho nada pra fazer vídeo pra vocês, eu preciso alcançar aí uma meta mínima de inscritos e vídeos assistidos, mas a gente vai fazendo o trabalho o melhor possível, o melhor que a gente pode, tá, a gente vai tentando aí fazer o canal crescer, mas eu preciso da ajuda de vocês pra isso, beleza? E então se você já se inscreveu, já deixou seu like, compartilha o vídeo aí com seus amigos, acompanha a gente no Instagram e no Facebook, tá, vendo quando eu posto conteúdo exclusivo para o Facebook, não perde não, tá, então, aqui o vermelhinho é esse aqui, beleza, vamos então trazer os materiais que eu preciso aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou trazer aço, aliás o ferro, né, e aqui, vamos colocar um trenzinho já aqui, ó, pra me trazer oxigênio, esse é um trem tanque, eu já vou fazer dois, cara, porque o tanque, ele é bem, ele é bem dibas, né, vamos por aqui, ah, pessoal, aqui no cantinho da tela, eu tô deixando pra vocês um card com vídeos do canal, tá, outras séries do canal, que eu gostaria muito que vocês assistissem, desse pelo menos uma chance, pra ver se vocês curtem, que tem uma série de Factório Vanilla sem canos e sem esteiras subterrâneas, que meu amigo, tá, tá sendo um desafio pra mim, tá, ver se essa série tá bem louca, tá bem da hora, não perde não, tá, e tem outras séries aí, acompanha os vídeos do canal, tem várias playlists aí pra vocês acompanharem, tô jogando muito Dauntless também, tá, então, me dá essa força. Aqui, já vamos nomear essas estações, aqui vai ser aço, Oxigênio, beleza, vou deixar vermelho mesmo, deixa eu ver qual que é o coisa que me dá oxigênio, é esse aqui. Aqui, ah, na verdade eu já tenho um trem ali com dois, vamos, então, desfazer esse trem aqui, aqui, eu vou só colocar, então, deixa eu ver o nome desse daqui, não tem nome ainda, vamos colocar água pura oxigênio, que é o módulo que processa água pura e fornece oxigênio nessa estação. Certo, então, aqui, ó, esse trem, ele vai pro módulo de água pura oxigênio, carga completa, depois ele vai para aço, né, deixa eu rever aqui o nome do rolê, que eu não me lembro, é aço oxigênio. Ah, tá aqui porque eu não pus o caminho ainda, vamos por aço oxigênio e carga vazia. Essa aqui vai ser a rotina de entrega desse rolê aqui. Aqui, pessoal, eu podia fazer uma gambiarra aqui, né, será que eu consigo? Fazer um rolêzinho aqui assim. Vai dar bom isso aqui não, hein. Não vai dar legal isso aqui não. Retirei coisa que não devia ter tirado, maravilha. Pô, também aqui, que foda, hein. Eu vou tirar isso aqui daqui, será? É, eu vou fazer assim, ó, não tem problema nenhum. Eu posso fazer isso aqui, ó. Simples, fácil, rápido. Aqui é só colocar sinais aqui, aqui coloca sinais aqui e show de bola, já tá feito. Agora só falta, hein. Esse aqui sim eu consigo fazer uma gambi aqui, só que eu posicionei esse módulo errado. Mentira, mano. Caralho, que burro. Eu vou fazer assim mesmo pra não consumir tempo de vídeo, pessoal. Mas, nossa, mano. Vamos tentar fazer com o fantasminho aqui. Meu amigo, mas é muito anta, cara. Eu vou ter que fazer isso. O cara perde tempo preparando a porra do vídeo e prepara a porra do vídeo errado ainda. Brincadeira. Em teoria, já era pro nosso trenzinho aqui, automático. Ele vai sair dali e vai vir pra esta ação descarregar. Aqui ele não vai descarregar ainda porque tá sem energia elétrica e eu preciso conectar ele na rede elétrica. Beleza. Por enquanto eu deixo assim mesmo. Aqui, vamos fazer aquela estaçãozinha pra retirada do aço. Eu vou fazer isso com dois... Eu vou fazer dois vagões aqui. Um só. Eu estou achando meio... Pequeno. Vou por baúzinho. E aqui, aquela... Aquele rolê que vocês já estão ligados. Beleza. Aqui eu vou pôr divisor vermelhinho mesmo. Show. Agora, vamos puxar isso aqui pra cá. Puxar pra baixo, pra não consumir muito espaço aqui. Até que esse rolêzinho aqui tem bastante espaço. Vamos pegar a fornalha química. Essa aqui é vermelha. Eu não enxergo. Isso. É essa mesmo. Vamos dar um espacinho pra gente manipular os canos ali. Eu vou começar daqui. Acho que tá legal. Vamos mais pra frente que eu vou passar o aço, o ferro ali também. Eu não sei até onde isso aqui vai. Nós vamos descobrir logo mais. Eu, honestamente, pessoal, eu gostei desse setup aqui do módulo de... Do módulo de água pura. Que ele é só de um lado, né? Não é dos dois lados. Um, dois, três... Se bem que eu posso pôr dois só, né? E fazer... Não, vamos fazer isso assim mesmo. Porque aquele setup que eu usei pra fazer as chapas, né? Que é manipulando a direção dos insersores. Eu, aquilo dá uma dor de cabeça do caralho. Que bagulho confuso. Aqui, vamos configurar a entrada dos canos. Aqui vai passar oxigênio. Lembrando, pessoal, se você estiver assistindo aí e estiver me xingando porque eu tô fazendo alguma coisa errada... Mano, comenta aí, cara. Comenta aí porque eu tô jogando Bob's Mod aqui pela primeira vez. Não é tutorial. Isso aqui é um aprendizado mesmo. E é errado o que eu mais vou fazer aqui nessa série. Então, segura a peruca aí. Você está sendo manja de Bob's Mod. Aprende junto comigo. Se você tiver alguma ideia diferente aí... Manda aí que a gente testa. Eu acho que esses canos não vão ser suficientes. Não faça isso. Não diga isso. Droga! Vai acabar. Ah, tem mais um tech. Maravilha. Agora, aqui, ó. Cadê esteiras? Vamos passar esteirinha. Aqui. Eu gosto de fazer essa curvinha pra dentro aqui no final, ó. Fica como se estivesse finalizando, né, a esteira. Aí, aqui, ó. Deixa um espacinho pra eu passar cano e... Eu vou passar um desse pra cá. É, ó. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou fazer esse aqui vindo pra cá. E esse aqui vai vindo direto pra cá. Porque um divisor só dividindo pros dois vai limitar, né, a capacidade de descarga aqui do ferro. Então, acho que assim vai ficar melhor. Deixa eu ver quanto tempo demora pra fazer o ferro. Três segundos. É mais o que é o suficiente pra gente usar o inserçor amarelinho. O amarelinho vai pegar aí. O ferro, né. Beleza. Agora, vamos passar a tubulação pra oxigênio. O que me incomoda muito nesse setup aqui, desse estilo aqui, é que não dá pra fazer simétrico, né. Tá vendo aqui, ó. Porque a fornalha, essa fornalha de mistura de metais, fornalha química, qual que é essa? Fornalha química. Ela tem a entrada de fluido de um lado só. Então, desse lado ela vai ser pra baixo, desse lado ele fica pra cima. Então, aqui, tanto no começo como no final, ele acaba ficando diferente. Ó. Última linha aqui. Isso me incomoda um pouco, confesso. Vamos, então, distribuir energia elétrica pra essa galera aqui. Aqui, suficiente. Aqui também. Aqui também. E aqui. Beleza. Aqui a mesma coisa, ó. Como o cano entra diferente, o espaço pra pôr o poste também fica diferente. Então, a gente vai colocando o poste aqui, da melhor forma possível pra alimentar todos os insersores, mesmo que não fique, né, simétrico, não fique tão bonito. Agora, a gente precisa passar uma esteirinha aqui no meio. E mais insersores pra coletar o material, o aço que é produzido aqui. Vamos pôr sempre do lado de cima, né, dessas pornalhas. Acabou o meu insersor. Vou droga. Pegar mais aqui. Show. Aproveitando aqui, pessoal, pra agradecer também todo mundo que vem comentando os vídeos, cara. Vocês não têm noção de como é recompensador pra mim ter essa atenção de vocês, esse carinho. Pra mim é show de bola. Por mais que vocês não assistam o vídeo inteiro, que me prejudica, pra falar bastante a verdade. Sempre deixam algum comentário pra mim e isso tá sendo muito louco. E eu respondo todos, tá? Todos. Se eu deixar de responder algum, porque eu esqueci. Às vezes eu vejo o comentário no carro, enquanto eu tô dirigindo. Aí eu penso comigo. Depois eu respondo, né? Chegando em casa eu respondo. Quem diz que eu lembro, às vezes. WhatsApp, direto. Direto. O pessoal falar comigo no WhatsApp. Às vezes é coisa de trabalho, até eu esqueço. Então, sempre eu tô respondendo o que vocês me mandam, tá? E eu curto pra caralho responder, comentar e ler os comentários de vocês, tá? Então, comenta aí sempre que quiserem e puderem. Vamos já setar o aço aqui. Maravilha. Agora aqui, vamos configurar esse trenzinho aqui. Em teoria, só falta isso pra gente começar a brincadeira aqui de produzir aço. Aço. Chapa de ferro. Chapa de ferro. Maravilha. Aqui é azulzinho, né? Beleza. Então, aqui ó, ele vai pra chapa de ferro, né? O nome do negócio do rolê lá. Chapa de ferro 01. Cargo completa. Depois, aço. Chapa de ferro. Carga vazia. Deixa eu só confirmar ali se o nome do rolê aqui é esse mesmo. Chapa de ferro 01. É isso mesmo. Eu preciso de um inserçor mais rápido, né? Porque, olha a lerdeza. Olha a lerdeza desses inserçores. Eu tenho um inserçor expresso aqui, liberado, mas eu preciso dos produtos pra poder construí-los, né? Aqui falta poste. E falta combustível pros trens, né? Só que... Eu não vou trazer cobre pra cá, não. Na verdade, eu preciso de cobre. De carvão, na verdade. Meu amigo, esqueci do carvão. Eu quase esqueci do carvão, na verdade, né? Vamos vir aqui, ó. Na verdade, eu posso, aqui, começar a colocar pra funcionar. Começar a dar vazão pro combustível sólido que eu tô fazendo aqui, né? Que, na verdade, parou de produzir, por quê? E... Eu vou ter que laver. Será que a receita do combustível sólido de hidrogênio mudou? Vamos ver. Tomar que nenhum treino atropelhe. Na verdade, vamos terminar esse módulo aqui. Depois eu vou ter que... Foda, viu, pessoal? Eu vou ter que desfazer tudo isso daqui depois e fazer de novo. Corrigindo o posicionamento do módulo que eu pus errado ali. Vamos pôr... Pegar mais insersor... Rápido. Que eu não tô achando muito rápido assim, não. O nome do insersor devia ser insersor meia boca. Beleza. Aí aqui a gente faz... Um polezinho aqui assim, ó. O divisor vem pra cá. Agora eu preciso fazer o caminho até aqui embaixo. Beleza. Então aqui, ó. Ele vai entregar isso aqui, cada um de um lado. Eu vou trazer esse pra cá. E aí Ah, e aqui a gente coloca um divisorzinho. Peraí que deve ter algum jeito melhor pra fazer... Pra ajeitar isso aqui. Não, eu já sei. Uma coisa diferente, peraí. Aqui, vamos pôr pra esquerda somente a chapa de ferro. Não, na verdade é pra direita. Isso. Aí eu posso fazer isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Show. Vai aqui, ó. Eu posso pôr um desse aqui. Que vai trazer pra mim o carvão pra frente. E aqui a mesma coisa, só que ele vai passar pra cá. E aí Aqui pra cá, aqui pra cá, e isso aqui, ele vai fazer um jumpzinho aqui. Vou arrumar isso aqui. Pra cá e aqui. Beleza. Aí esse aqui, ele vai fazer isso aqui. E esse pra cá. E esse pra cá. Show. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero fazer aqui. Eu acredito que sim, né? Vou fazer diferente pra mostrar pra fazer esse zigue-zague todo, né? Vamos fazer inteiro até aqui. Beleza. Então o carvão vai vir por aqui e esse divisor vai dividir pros dois lados, né? O de cima vai pôr do lado de um dos lados da esteira. E aqui ele vai trazer a chapa de ferro do outro lado da esteira. O outro lado do divisor vai trazer pra frente e vai fazer a mesma coisa aqui. Vai entregar a chapa de ferro de um lado e o carvão do outro. E eu espero que eu esteja fazendo tudo certo, né? Então vamos vir aqui, nomear essa estação aqui. Então isso aqui vai ser aço, carvão. Show. Carvão, tudo preto, né? Carvão é preto, aqui a cor do trem. Vamos trocar a cor do trem também, né? Trem preto, maravilha. Então aqui ele vai pra mina de carvão. Cadê? Minas de carvão 1. Carga completa. Depois ele vai para o aço carvão. 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 Carga vazio. Vamos colocar alguma coisinha aqui já pra ele... Poder trabalhar. Vamos pôr ele no automático. Deixa eu ver o caminho que ele tá fazendo. Ah... Erro de módulo aqui. Pera aí. Aqui faltou fazer o trilho pra frente. Vamos tirar ele do automático. E vamos pôr no automático de novo. Mas ele não é pra entrar aqui, filho da puta. É pra entrar no sinal verde, arrombado. Ai, ai. Pra quem achou que eu ia passar raiva... Jogando... Sem canos e sem... Sem canos e sem túneis. Se bem que talvez eu passe raiva mesmo, porque... Eu não comecei a mexer com o trem lá ainda, né? Deixa eu ver. Não, caralho. Essa porra tá sem trilho aqui, ó. Vamos ver agora. Agora foi. E aqui foi. E aqui foi. Beleza. Ele precisa vir pelo trilho de fora, não pelo trilho de dentro, imbecil. Trem burro do caralho. Agora foi. É porque o de baixo aqui tava sem trilho. Entendi. Deixa eu ver o trenzinho, não buscar carvão. Maravilha. Agora, eu preciso trazer energia elétrica pra cá. Ele tá descarregando o oxigênio. E o trem já foi. Vamos acompanhar esse trem aqui. Ele vai parar aqui pra encher, né? Imagino que vai encher bem rápido. Deixa eu ver se já... É que aqui não tá consumindo porque não tem material pra fazer ainda. Mas é que ele já encheu e saiu. Maravilha. Agora aqui, ó. Eu preciso pôr um pouquinho de combustível e mandar ele ir pro aço. Vamos pôr no automático aqui e ver o movimento que ele faz. Aí vai dar toda a volta. Vai dar a volta no quarteirão ali, entrou. E começou a abastecer. Só que aqui eu tô com um vagão só, né? Ele não vai encher até o fim porque tá com um vagão só. Vamos até lá. Enquanto isso... Vai que falta energia elétrica aqui ainda. Eu imagino que o carvão aqui vai durar bastante tempo também. Vamos até lá fazer essa correção ali. Enquanto isso... Eu vou passar aqui no módulo de combustível sólido e ver porque ele não tá produzindo, né? Ah, rapaz, falta hidrogênio, né? O hidrogênio parou de fazer ali, é por isso. Nem preciso olhar. Vamos só, então, lá na chapa de ferro pra remover o segundo vagão. Por hora eu vou tentar trabalhar somente com um. Se não der certo, a gente expande. A gente coloca dois. Aqui, ó. E eu acho que assim já ficou legal, pessoal. Agora aqui, enquanto o módulo de aço trabalha, eu vou tentar fazer uma brincadeirinha aqui com os circuitos. Eu queria muito começar a aprender com os circuitos, eu vou tentar fazer isso nesse vídeo. Pra isso eu preciso fazer esse item aqui, flare stack. Vamos tentar fazer alguns aqui manualmente mesmo. Deixa eu só achar. É isso aqui? É isso aqui, flare stack. Vamos fazer três? O que eu quero fazer aqui? Vamos ver. Deixa eu pegar um rolê desse aqui. Deixa eu tirar esse flare stack daqui. Flare stack daqui. Vou pôr ele aqui no cantinho. Aí vamos pegar uma bomba. E vamos pegar um fiozinho de circuito. Eu preciso de... Eita, caraca, eu preciso de fio isolado. Como é que faz esse fio isolado, mano? Fio isolado. Eu preciso de borracha. Meu amigo, não tem borracha. Não vou conseguir fazer o circuito hoje. Ô, droga. Eu vou fazer, então, somente a... Isso aqui, ó. Por quê? Pra eu poder começar a consumir esse hidrogênio aqui, eu vou ver qual é a proporção de flare stacks pra poder consumir. Eu preciso consumir o cloro também. Deixa eu ver se sobrou algum flare stack. Não sobrou. Eu preciso fazer mais. Deixa eu fazer manualmente mesmo. O flare stack, eu não sei o nome disso em português. Se alguém souber, comenta aí. Esse flare stack... Falta aço. Consequentemente é o que eu tô fazendo no modo. Deixa eu ver se já tá produzindo. O carbão chegou, tá no lado só da esteira. Maravilha. O ferro ainda não. O ferro. Ele tá enchendo ainda. Puta que insersor lerdo do caramba. Vamos pegar, então, aqui na nossa fornalha. Antiga fornalha. E aqui a gente consegue fazer mais zoom. O que falta aqui? Falta a placa. Eu preciso, urgente, fazer um módulo pra essas placas aqui. Toda hora eu preciso de placas dessas. Vamos fazer quatro, só cinco? Eu acho que por hora é bastante suficiente. Eu vou fazer aqui nesse cantinho. Então eu vou trazer isso aqui daqui. Pra cá. Ah, o flare stack, ele não consome cloro. Ou consome. Vamos pôr um postezinho aqui. Consome cloro também. Que maravilha. Automaticamente a gente já vai ter um... Uma produção um pouquinho... Um reforço na produção de energia elétrica, né? E a gente já vai ter uma vazão aí... Para os fluidos que é feito nesse módulo. Provavelmente a gente vai ter um... Vai começar a encher aqui o hidrogênio, né? Sim, ó. Estamos com 5.6K. 5.5K. Porque ele está enchendo ali. Agora ele vai parar de encher o vagão. Vamos ver. Ah, ele está subindo. 5.4K. 5.3K. Está abaixando, está diminuindo. Que palhaçada dessas. Isso aqui é entregue aqui, né? Esse aqui é o primeiro tanque que recebe o coisa 5.1. Esse aqui está enchendo o primeiro daqui. E aí? E aí? Ele acabou. Ele vazou os tanques. Tem um pouquinho aqui ainda. Por que ele não está passando de um para o outro? Ele está demorando, cara. Está vazio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar por aqui com o vídeo de hoje. A gente, então, está produzindo ferro. Que eu espero que esteja... Aço, na verdade, né? Eu vou... Eu vou dar play naquele trem lá. Só para ele trazer o aço para a gente ver. Ele trazer o ferro para a gente ver o aço funcionando aqui. Falta energia. E nesses caras aqui. Aqui, olha aqui. Foda-se. Deixa eu vir aqui nesse trem. Que meu amigo. Por que ele não está saindo daqui? Carga está cheia. Ah, inventário de carga cheio. Ele precisa ir para o aço. Chapa de ferro. Ah, está no manual. Por que caralho está no manual? Será? Eu coloquei. Não me lembro. Acompanhar aqui o trajeto dele. É, eu preciso fazer a entradinha aqui para ele, né? Para ele não precisar dar toda essa volta. Parou ali. O ferro vai entrar do outro lado da esteira, né? Em teoria. Ah, rapaz. Só que eu tirei um vagão. Burro para caralho. Deixa eu pensar aqui. Espera aí. Eu vou fazer uma gambiarra monstro aqui. Puta, mas que burrice. Meu amigo. Mas é muito burro. Eu vou ter que acertar isso aqui depois, pessoal. Mas o vídeo já está estendendo mais do que eu gostaria. Então... Eu só quero ver o aço sendo produzido. Ah, faltando ter o oxigênio aqui ainda, né? Vamos pôr com o subterrâneo. Isso aqui vai ajudar a consumir o oxigênio que está lá no módulo de água pura. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui, então, com o aço sendo produzido em módulo. Eu estou fazendo aqui só uma estaçãozinha para eu poder usar esse aço em alguma outra produção. Provavelmente eu vou usar no kit científico, né? Provavelmente. Então vamos ver. Nos próximos vídeos a gente descobre para que que a gente vai usar esse aço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se tiver uma dica para mim, deixa nos comentários. Grande abraço, pessoal. Bom jogo a todos. Falou, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho